Um carro encontrado então na zona rural de Terculândia, tem que ser de roubo ou furto? Tem que ser de furto Foi encontrado pelo Beperfom Quantas caixas mais ou menos tinha de cigarro dentro? 20 caixas 20 caixas? Quem vinha dirigindo ele? Polição militar E aí ele não se feriu não né? Ele foi avisado de que estava saindo fumaça do carro por um outro condutor que passava Era? Nossa Nenhum conduzido então A gente usou o extintor da viatura mas não deu conta Sim O extintor da viatura não deu conta, nenhum conduzido então, foi encontrado abandonado lá Não, o condutor evadiu do local Evadiu do local? Que carro que era esse? Ford Focus Focus Então o policial foi avisado por outro Por outro carro que pegou fogo então Agora o guincho foi aí Tem noção de quanto esse carro tinha ainda? Não dá nem pra não ter noção Não é um agente saco de cigarro Sobrou nada